Olá caixinhas, caixinhas, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para mais um vídeo de Roblox Só que, sabe, é o Toro of Hell Só que ele é falsificado Vocês devem estar me perguntando Laura, por que você está jogando o falsificado? 1. É impossível eu passar É tão difícil Que vocês não imaginam É tão muito difícil Então, né, eu estou treinando nesse daqui Para quando eu estiver pro Igual uma Natasha Panda Que ela é muito pro Aí eu posso jogar Toro of Hell Porque, né, é muito difícil jogar Toro of Hell Desculpa, Natasha Panda Não é meu jogo favorito Mas eu prefiro os falsificados do que os verdadeiros Eu juro Tudo no mundo Então, né Eu morri Aí, próxima tentativa Próxima tentativa, gente Terceira tentativa Tô esperando que essa misericórdia chegar Então, vamos lá Chegou essa misericórdia Agora, vamos lá Agora, vamos lá Gente, assim Eu vou passar daqui a... Ah, gente Agora que eu percebi Acabou o tempo Agora, a gente vai jogar outra fase, né Tá, então, vamos lá Ai Meu Deus Tá, vamos lá Ah, como é que é isso? Ah, é enganação É enganação, gente Ah Vamos tentar de novo, né, gente Agora eu fico É um falsificado É... É muito difícil Ai, gente Agora eu esqueci Como é que faz Ah, assim, né Ui Olha Ai, ai, ai Ai, ai, ai Olha Como eu tô sendo boa Gente, eu não vou falar nada Se eu ficar Eu vou passar dessa fase aqui Porque eu vou dar uns gritinhos Gente, me explica Por que eu tô azul? Por que eu tô azul? Hum Por que eu tô azul? Essa fase é amarela Olha, gente Isso não tem sentido Tá, vamos tentar de novo, né Ui Ai, ai, ai Ui, 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 ui Vou passar dessa fase aqui E eu já volto Ó, gente Eu não... Eu tô aqui Sabe Isso aqui é treinamento Mas eu tô me estressando Gente Eu tô com tanta raiva Mas eu vou te gravar por vocês O que que tá acontecendo Ó Olha isso A escada não quer que eu suba Se eles querem que eu ganhe Então deixa eu ganhar, caramba Ah Misericórdia Então tá, vamos lá Ah, por que essa menina tem uma mola? E eu não tenho? Ah, não gostei Eu quero uma mola também Não gostei 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 Ai, gente Ai, eu tô... Eu tenho orgulho de mim Eu tenho tanto orgulho de mim Ai Gente, nesse instante Eu tava dando uns gritos aqui Ai Ai Ui Ai Eu tô com tanta vontade De me... Gente, eu não posso falar Porque eu sou um canal infantil Ai, eu tô com vontade de... De me esmagar, sabe? Era isso que eu ia falar Eu tava com vontade de me esmagar Me esmagar Gente Eu juro Que que não ri Nesse vídeo aqui Não se inscreve mais nesse canal Não se inscreve mais nesse canal Gente, calma aí Eu vou tentar comprar esse... Um negócio dessa mola aqui Eu tenho mil... Sei lá o que Então eu vou tentar aqui Gente, comprei essa tal mola aqui Ela é muito... O que que essa mola faz Na vida dela? Gente, eu sou feliz Eu gasto pra nada Caramba Eu comprei essa tal mola aqui Que ela é nova Eu acho que ela é nova Pra mim, né? Porque parece que eu nunca joguei esse jogo na minha vida Ai Olha isso Mas pelo menos faz umas coisinhas impressionantes Porque a minha tem algumas coisinhas que não é impressionantes Mas tá Mas isso foi impressionante pra mim Então tá Mas Tô indo aqui Tô indo aqui Vai, 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 vai Aí a pessoa pula aqui Pula 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 aqui de novo Pula aqui de novo E pula E pula Ai, gente Calma Mas isso aqui foi Eu tô calma Nossa, que milagre é esse, gente? Eu vou tentar só passar aqui Pra eu mostrar pra vocês Olha, gente Eu passei Eu consegui passar Mas Imagina desse Eu vou cair tantas das vezes, gente Eu vou tentar Olha Eu não sei se eu tento Eu espero Ai, gente Mas eu não sei Eu tô com dúvida Se eu passo Eu não passo desse Ai 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 Eu disse, gente Não, povo É isso, é isso Tô me descansando muito Calma Respira Cheira a força pra vela Tá Então vamos lá Eu vou tentar de novo Essa é a última vez, viu, galera? É porque vocês são me pedindo O que que eu não faço pra vocês? Nem, né? O que que eu não faço pra vocês? Uma garota de oito anos Que sou eu Eu faço tudo pra vocês, viu? Vocês não têm educação? Não Mentira, gente Eu tô brincando Eu faço tudo pra vocês Certinho? Faço Talvez, né? Mas tudo bem Cheguei aqui na fase amarela Que essa daqui é a minha fase do ódio Ai, quase que eu ia caindo Meu Deus Tá Ah, pra quem não sabe Eu mudei de skin, né? Tá Ai, ai Fase do ódio Fase do ódio Ai, gente É isso, é isso Não vou mais gravar mais Tô com ódio Essas modos aqui Não prestam Não prestam pra nada Que não prestam pra nada, gente Ó, não dá nem corrida Ó, e esse pulo aqui Já é nosso Não gostei Esse aqui O Toro Fial Mais falsificado Da minha vida Então é isso Viu, gente Eu gastei Um monte de robux Pra nada E eu não recomendo Jogar o Toro Fial Falsificado